Esse é o Buzz, o salva-vidas do Balneário Rex. Sim, o dinossauro salva-vidas. Ou seria ele um humano na roupa de um dinossauro? Ou mesmo seria ele um salva-vidas que também é um cantor de rock e punk? Ou ele é um salva-vidas diretor de cinema? Ou mesmo seria ele um monstro? E como se não bastasse todas essas características tão diferentes, Teria ele se aventurado por outros caminhos? É, eu acho que o Buzz é tudo isso em um só personagem. E no vídeo de hoje... Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo. E sim galera, hoje a gente vai comprar um skin muito boa do Buzz. Que é um personagem que, mano, ele tem várias faces, né? A gente nunca sabe exatamente o que ele é e o que ele decide ser, tá rapaziada? Por quê? Porque o Buzz, mano, ele tem skins muito variadas, né? Como eu mostrei para vocês, tem a skin Born to be Buzz, né? Que ele é um cantor de rock da pesada. Tem a skin dele diretor, né? Então ele é um salva-vidas diretor ou um cantor de rock. E tem essa skin aqui, Buzzette. Além da skin Monstro, que é uma skin mais simples, né? Mas tem essa skin aqui, que, mano, muda completamente a característica do personagem, né? Do Buzz. Já não basta a gente ter a dúvida se ele é humano ou um dinossauro. Eu acho que ele é humano na roupa de um dinossauro. Assim como o Mr. Pin, né? Que tem essa costura aqui na roupinha dele. Ainda tem essa skin aqui para mudar mais uma vez as características desse Brawler completamente. E eu vou comprar essa skin nesse vídeo, tá rapaziada? Essa skin que eu acho muito bem feita, mano. Os efeitos dela, a animação, é tudo muito da hora. Vamos comprar aqui a skin Buzzette, tá rapaziada? Por alguns blings e também por gemas, tá rapaziada? Bora lá. Tá aqui, ó. Skin muito bem feita, mano. Skin muito da hora mesmo. E ainda vem com um pin, que também é muita resenha esse pin, velho. Ó. Mano, muito da hora esse pin. Vamos jogar com essa skinzinha, né? O Buzz que é um dos Brawlers que eu mais gosto de jogar também. Beleza, rapaziada? Vamos liberar aqui até o nível 9 de poder ele, beleza? E daí, já era. Bora lá, rapaziada. Jogar aqui no futebral mesmo. Engraçado que eu não tenho nenhum troféu com ele. Então vai ser muito rápido. As partidas tendem a ser muito rápidas, né rapaziada? Eu não sei quantos de vocês têm essa skin. Ou mesmo curtem essa skin. Mas não, essa skin ficou muito bem feita. O Supercell fez muito bem a meu ver, tá rapaziada? O Buzz é um Brawler que eu acho divertido jogar. E ele ainda, com essas características assim, que tornam ele ainda mais engraçado, rapaziada. É mais da hora ainda jogar com ele, né? Mas, desde quando foi lançada a ESSinha, eu falei, pô... Na verdade, as outras skins também, né? Eu falei, pô... O Buzz é o Brawler que é mais... Eu acho que tem... Digamos, se fosse uma pessoa mesmo. Mas teria dificuldades em saber a sua identidade real, né? Porque não basta ele ter skin aí de roqueiro, ter skin de diretor. Ele não sabe o que ele quer da vida dele, né rapaziada? Resenhas à parte, né? Entendo que isso é só algo pra brincar. Tá galera? Mas, muito da hora essa skin. Desde quando foi anunciada no Brawl Talk, eu falei, pô... Mudaram completamente o perfil do cara. Mas, a skin é muito bem feita mesmo, tá rapaziada? Tanto no efeito de ataque, como animação. E ainda vem um pin que eu achei muito bem animado, tá? Achei bem resenha mesmo esse pin. Bora lá, ó. Toma. Ô, eu consigo tirar aqui, mano. Essa partida tá demorando mais do que eu imaginei que demoraria, hein rapaziada? E eu não coloquei nem um pin aqui. Que é um pin... Mano, entre as skins aí, pin de skin, na verdade, esse é um dos melhores pins a meu ver, tá galera? Ah, véi. Mano, essa partida eu achei que seria tão rápida, mas não tá sendo nem um pouco, tá galera? Tá jogando até direitinho aqui. Lógico que eu tô sem Star Power e acessói pra ajudar a agilizar um pouquinho, né? A partida. Mas, enfim, né rapaziada? Só não vale perder, né? Vamos ganhar aqui pra enfriar com o pé direito essa skin, beleza? Bora lá. O Brockzão vai ter na super dele aqui. Toma. Pega aí, Penny. Não, vamos lá. Vamos nós. O gol vai ser nosso, hein rapaziada? Ó. E abrir espaço agora, ó. Eita. Vacilei. Aí. Resenha da parte. Finalmente saiu o primeiro gol. E agora a gente, ó. Vem um striddle, quer ver? É isso, ó. Imaginei, vieram dois. Boa. É isso, rapaziada. É isso. Finalizamos a partida. A partida aqui foi mais difícil do que eu imaginei que seria, hein rapaziada? E logicamente, com... Ó, foi azarão ainda, mano. Por isso, tá explicado, rapaziada. A primeira partida foi azarão. Foi uma galerinha que sabe jogar mais ou menos, né? Ó, cento e poucos troféus. O carinha da nossa equipe tinha duzentos e pouco. Por isso que não foi tão tranquilo assim como eu imaginei, tá rapaziada? Vamos colocar aqui na carinha de brava esse pinzinho, né? Esse pin que é muito da hora. A gente ainda ganha uma engrenagem aqui, ó. De graça. Beleza, rapaziada. Vamos colocar esse de escudo, né? Ó, agora sim. Vamos deixar ele bem reforçado, né? Tá aqui um acessóriozinho. E aqui o poder estrela, né? Esse poder estrela com um raio bem maior da sua super. Ah, sim. Agora sim ele tá bem equipado, tá rapaziada? Com acessório, star power. E ainda tem uma engrenagem, né? O primeiro brawler que a gente colocou aí nível 10 nessa conta. Beleza, rapaziada? Bora lá. Uma última partidinha aqui. Só pra finalizar. Agora sim, essa partida vai ser rápida, né? Tende a ser rápida. É só a gente pegar aqui, ó. Vou pegar o acessório. Beleza. Finalizar aqui, ó. Boa. Agora é só o Ash fazer o gol, né? A gente já abriu o caminho pra ele fazer o gol. Não é possível que não faça. Vai lá, meu filho. Perdeu. É possível sim. Quando a gente fala que é impossível um aleatório errar alguma coisa, ele mostra sim que tudo é possível. Beleza, rapaziada? O impossível é só questão de opinião, né? Beleza. Agora sim, mano. Sai, Ash. Ó, a gente vai fazer tabela ainda. Não deu pra fazer tabela. Boa. Mano, agora se ele errar, vai errar. Quer ver? Fez. Quando a gente duvida, eles falem, né? Quando a gente tem certeza que vai fazer, eles acabam perdendo. Esses são os aleatórios. Ih, rapaz. Ó. Que que é isso, hein? Agora humilhou, né? E é isso, rapaziada. Finalizamos, então, esse vídeo, né? É, comprando essa skin. Eu já queria comprar essa skin. Tá com tempinho, né? Então, resenhas à parte aí. Levem tudo na brincadeira, tá, rapaziada? O Ash, ó. Ainda ganhou um joinha, o carinha, velho. Beleza, vamos mandar aqui, ó. Pra ele ficar bem feliz, né? Um azulzinho. Beleza, rapaziada? Resenhas à parte, né? Levem na zoeira mesmo essa brincadeira. Realmente, o Buzz... Eu lembro que a galera até falou um pouquinho isso. Pô, o Buzz saiu de ser um cantor de rock da pesada pra ter essa skin aqui. Mas, mano, muito da hora essa skin, né? Eu creio que a gente deve levar tudo na brincadeira. Beleza? E é isso. Espero que você tenha curtido o vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Um abraço e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho